Oi, Fernanda. Deixa eu colocar aqui mais quadrinhos para aparecer todo mundo. Vai fazer tudo bom? Oi, Maia. Nossa, está demorando para gravar. Pronto, e para mim já... Oi, Manu. Já apareceu aí para gravar? Aqui não, tá? É, aqui está rodando ainda. Vamos lá, então. Então, gente, vamos começar nossa semana. Boa semana para todo mundo, né? Antes da gente começar, então, Manu, você está aí? Manu e o Lucas? Apareçam para dar oi para todo mundo, né? A gente já não se vê ao vivo, então vamos nos ver pelo menos pela internet, pelo computador. Oi, Maia, o Lucas e a Manu, que não estão aparecendo. Ah, Manu chegou. Tudo bem, Manu? Oi. Oi, Maia. Oi, Prima. Tudo bom, querida? Oi, querida, tudo bem? Então, vamos para mais uma semana de trabalho? Todo mundo preparado para começar a semana? Sim? Ok, então vamos lá. Maia, tudo certo aí? Página 166, tá, querida? Vocês sabiam que essa semana começa a primavera? Alguém já olhou fora da janela como está florido os IPs? Sim. Quem viu? Legal, né? Aqui em casa está cheio de IPs. Tudo amarelinho, todos amarelinhos. Quem tem IP em casa? Época dos IPs florirem, aquela flor amarela que tem nas árvores. São os IPs. Tem, Lucas, na sua casa? Não? Tem flor na sua casa, Lucas? Flores? Tem, trouxe. Tem? Ah, legal. Quem mais tem flores em casa? Eu. Eu tenho muitas flores. Que floresceram? Eu tenho. Aqui tem uma hortinha e tem... Legal. Quem mais? Na minha, no meu periado, tem uma... Uma árvore de acerola. Ah, legal. Tá bom, gente. E você, Isabela? Tem o que aí? Tem flor que tem uma hortinha. Ah, legal. Isso aí. Vamos aproveitar e ver as flores. Que semana é início da primavera. Então, vamos aproveitar bastante a semana, né? Para renovar. Ok, vamos lá. Atividades e problemas, nosso livro de matemática, na página 166, tá? Pode ficar lendo? Problemas. A gente já sabe que tem cinco princípios que a gente precisa seguir, né? Compreender o que está escrito, planejar como vamos fazer, executar, que é fazer, e verificar se nós fizemos certo e responder a pergunta, porque cada problema tem uma pergunta. Ok? A prof vai lembrar novamente, ó, que vocês precisam fazer a conta e escrever a resposta, tá? Então, a conta precisa ficar montada no livro, porque tem gente que está colocando só a resposta. Precisa montar a conta no livro e precisa fazer a resposta na linha. A linha é sempre para escrever a resposta, tá? Podemos começar, então? Manu, você leu o número 1 e depois eu vou pedir para o Lucas ler a letra A. Tá bom. Tá. Problemas. Para resolver problemas, é sempre bom ver, levar em conta, mas em tá, as, e as etapas da resolução. Compreender, planejar, executar, verificar e responder. Ver. Isso. Lucas, letra A, querido. Lucas, consegue ler a letra A? Ele saiu da aula. Então, pode ser você, Isabela, então. Depois a Rafinha, ela vai apresentar. A Isabela, depois a Rafinha, depois a prof chama, Davi. Em uma apresentação de ginástica, participaram 25 meninas e 23 meninos. Quantas crianças participaram ao todo? Então, olha só. Qual é a informação que nós temos? Vamos compreender o que está escrito. Que informação que nos mostra o problema? Numa participação, tem 25 meninos e... Meninas e 23 meninos. Não é essa a informação? O que a gente quer saber é quantas crianças participam ao todo? 48 pessoas da ginástica. 48 pessoas da ginástica. Isso. Como é que você fez, Noah, para chegar a esse resultado? Eu coloquei 25 mais 23. Eu coloquei o mais. Eu coloquei o 5 mais o 3 e deu 8. E depois de 2 mais o 3 e deu 4. Depois deu 48. Igual. Legal, Noah. É isso aí. Para saber quantos participaram, nós temos que juntar, agrupar esses valores, né? Então, as 25 meninas mais os 23 meninos. E, se nós estamos juntando, estamos fazendo uma adição, certo? E aí, então, unir o primeiro, depois dezena. 5 mais 3, 8, que o Noah já falou. E 2 mais 2, 4. Então, 48. Foi. Eu acho que eu já consigo escrever a letra cursiva, porque quando eu escrevi criança, eu escrevi a letra cursiva. Legal, Davi. Isso aí, querido. Continua treinando, tá? Ok. Porque eu nem adianto escrever algumas cursivas. Ok. Vamos escrever a resposta impulsiva, então. Davi, qual é a pergunta que a gente tem que responder desse problema? Quantas crianças participaram ao todo? Isso. Então, vamos escrever a resposta. Então, a letra cursiva participaram, P maiúsculo, participaram. Oi, professor. Oi, galera. 48 crianças. Vou colocar crianças embaixo aqui, tá? Pra vocês conseguirem ver. Crianças. Ok? Então, façam em letra cursiva também, já. Pra ficar e treinar a letra cursiva. Eu achava, eu esqueci de escrever participaram, então apaguei e vou escrever participaram por 48 crianças. Também assim fica mais certo. Isso, Davi. Daí vai ficar bem completo, querido. Oi, meninas. Alice e Julieta. Alguma dúvida até aqui? Não? Tudo bem? Já terminaram? Vou prestar na letra A. Letra A, isso. Alguma dúvida, Alice? Não. Ok, querida. Ô, Proce, a minha internet caiu. Oi, Lucas. Eu deixei o meu celular, daí tu pode falar qual é a página? É página 166, letra A, tá? Vamos só esperar o Lucas ver se ele fez certo, ou se vai fazer agora junto com a gente. Maia, alguma dúvida? Maia? Isso, Manu. Não coube tudo na linha, a conta é embaixo, né, Manu? Manu, deixa a profe ver. Você fez a continha embaixo, ali no espaço branco? Deixa eu ver, Manu, como é que você fez? Espera aí, o que eu vou fazer? É isso, tem que fazer a conta, tá, Manu? É o que a profe acabou de falar. Os probleminhas, precisa ter o cálculo e precisa escrever a resposta, tá? Não pode esquecer. Tem que fazer a conta e depois escrever a resposta da pergunta. Isadora? Oi, profe. Oi, a profe não tá te vendo, por isso que eu chamei. Você tá fazendo, querida, atividade junto? Porque eu acabei de enxergar. Que página vocês estão? Página 166, letra A. Tá. Podemos ler a letra B? A Rafinha vai ler a letra B, tá? Deixa eu ver ali se Julieta, alguma dúvida? Não, né? Já tô fazendo. Espera, pô. Eu ainda tô copiando. Ah, vou esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho, Rafinha. Deixa só ela se terminar, querida, tá? Oi, Miguel. Acho que o Miguel chegou aí, né? Pode ir pra letra B. Então, vamos lá, Rafinha, pra letra B, querida. Posso apagar, então, é esse. Pode ler? Pode ler. Então, ó, qual é a informação que a gente sabe? Que no pasto tem bois e cavalos, né? Tem 47 bois e 13 cavalos. O que a gente precisa saber, Rafinha? Quantos? Quantos cavalos há mais? Quantos bois, né? Há mais do que cavalos, né? Então, se eu quero saber, eu tenho que fazer uma conta de subtração. Quanto há a mais? Então, eu tenho que pegar o número maior, tirar o valor menor. Vamos pegar o número de bois e tirar 13, né? Então, os cavalos, o que sobrar é a quantidade maior, a quantidade de bois que tem a mais. Então, vamos lá. 47. Como é que você já fez, Rafa? Quer explicar? Como é que você fez? Ou alguém já fez? Eu fiz 47 menos 13. Isso, muito bem. 47 menos o 13. Sempre a dezena embaixo da dezena, a unidade embaixo da unidade. Tá bom, Fernanda? Tá bom, Manuela? Roger, organiza a conta, número embaixo do número aqui. A unidade e dezena. Rafinha, pode continuar, querida. Pode. Posso ler o que eu escrevi? Aqui a conta, Rafa. 7 menos 3. 7 menos 3. 7 menos 3. 4. Isso. E 4 menos 1? 3. 3. 34. Então, qual é a pergunta que a gente quer responder? Quantos bois há mais do que cavalo? Como é que fica a resposta? A, 34 bois há mais do que cavalo. Isso, Rafinha. E esse A é com H. Coloca o quadro um pouco mais para baixo, por favor. Então, vai ter com acento, né, Pronto? Isso, também com acento. Então, H maiúsculo. Manu, a conta, a conta é no lado branco e a resposta é na linha, tá, Manu? A, 34 bois, A mais do que cavalo. Do, que, separado, cavalo. Gente, escreve em cursivo, quem não fez, escreve em cursivo para a gente treinar aqui juntos, tá bom? Do que cavalos. Tá, Roger? Tenta fazer cursivo a escrita, tá? Maia Almeida também, tá bom? A prof já tá mostrando para vocês copiarem, fazerem certa a resposta, tá? Já vamos treinando a cursiva. A gente tem que escrever pouca coisa juntos, tá? Tá, mas é que eu já escrevi. Não, eu já escrevi. Já escreveu, Maia? É, já escrevi. Escreveu cursivo a página inteira. Não, não escrevi a página inteira. Não, mas eu fiz a página inteira. Não, faz cursivo. Ok, querida. Mas tenta fazer cursivo, tá, Maia? Já que a gente tá fazendo juntos, tá bom? Para você ir treinando, tá? O prof viu que no seu caderninho lá não tinha nada escrito em cursivo. Vamos treinando devagarinho, tá bom? Para ser mais rápido. Noa fez cursivo, querido. Então, Noa, vamos lá, querido. Vamos treinar o cursivo, já que estamos fazendo juntos as respostas. Maia, Maia, Alex, alguma dúvida? Para o Fih? Oi, Noa. Tá bom. Eu escrevi 34 boas a mais do que cavalo. Também tá certo. Só tenta fazer cursivo, tá bom? Boas, cavalo. Tá bom? Maia, Alex, Miguel. Que bom que você tá aí. Você já fez, querida, atividade? Já? Tá tentando escrever cursivo também, para a gente poder treinar a letra? Vamos tentar fazer juntos, tá bom? Fazer cursivo para treinar a letrinha, tá bom? Pronto. Léo. Eu tô fazendo cursivo. Eu sei que tá ficando bem bonitinha. Deu, Noa? Ó, vou estar aqui, Noa Cavalos, tá? Pra você fazer a palavrinha, tá bom? Já sabe, né? Já consegue escrever, né? Maia, conseguiu? Maia Almeida, conseguiu, querida? Sim, mas eu escrevi cursivo. Escreveu cursivo, né? A prof tá pedindo pra fazer cursivo. Maia, a prof tá pedindo pra fazer cursivo, que a prof tá fazendo junto, pra mostrar o movimento da letra. Daí, você já treina. É pouquinho a coisa que tá cursiva. Tá aí treinando, tá, querida? A gente precisa treinar, a gente já tá... Adiantar a letra cursiva, tá? Prof. Oi? Não coube tudo na linha, então eu continuei uma linha. Eu peguei uma regrinha ali e fiz uma linha um pouquinho. Não tem problema, Thaisa, pode fazer outra linha. Isso, não tem problema. Tem bastante espaço pra escrever ali e fazer outra linha se precisar, tá? Vamos esperar a Maia Almeida terminar. Enquanto a Maia vai terminando, eu vou pedir pra Geórgia ler a letra C de E, por favor, querida. Eu também fiz uma linha. Pequenininha. Tá. Manu, só um pouquinho já. Manu, lembra que a letra tem que ficar pequenininha, tá, Manu? Um monte de linha não precisava. Uma linha a mais, tudo bem. Vê se a sua letra não tá muito grande. Prof. Tá? A letra tem que ser bem pequenininha. Prof. Oi, Noa? Onde que tá escrito bois? Aqui, ó. Bois. O B-O-I-S. Bois. Depois cavalos, a última linha, tá? Bois. Só deixa o Noa escrever ali, bois. Deu, Noa? Bois. 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 Vamos continuar, então. Ó, a próxima resposta é a letra cursiva, tá bom? Quem não fez, segundo o Ana Prof. Já tá pedindo pra você apagar e faz em cursivo, que a Prof. tá fazendo cursivo do lado de cá, tá bom? Pra ficar todo mundo igual. Pode ir, Geórgia. Pode ir, Geórgia. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Para a festa de aniversário. Para a festa de seu aniversário, Gabriela comprou cinco pacotes de balões. Com oito balões em cada pacote. Quantos balões ela comprou? Isso. Você conseguiu fazer essa, Geórgia? Sim. Como é que você pensou pra fazer essa atividade, Geórgia? Eu escrevi na resposta ali, ela comprou quarenta balões. Tá, mas como é que você chegou no quarenta? Qual é a conta que você fez? Qual é a operação que você fez? Assim. Eu coloquei os cinco pacotes. Aí eu coloquei... Tá, cinco. É. Cinco. Cinco pacotes e... Pacotes. E o que vinha oito balões. O que vinha oito balões. Então, como é que você fez o que vinha oito balões? Você fez oito, mais oito, com dois pacotes. Mais três pacotes, mais quatro pacotes, mais cinco pacotes. O que você fez? Oito, mais quatro pacotes. Oito, mais quatro. Oito, mais quatro. Oito, mais quatro. Oito, mais quatro. Tá travado? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, cinco pacotes com oito. Alguém fez de outro jeito? Oito, mais oito. Oito, mais oito. Oito, mais oito. Oito, quanto que é? Dezesseis. Mais oito, mais oito, também é dezesseis. Mais oito, né? Vamos ver. Quanto que são dezesseis? Então... Dezesseis, mais dezesseis, dá quanto? Trinta e dois. Trinta e dois, isso aí. Trinta e dois, mais o oito, né? Quarenta. Quarenta. Muito bem. Quarenta. Então, trinta e dois, mais oito, igual a quarenta. Ok? Também estava para fazer, ó, essa conta oito, mais oito, mais oito, mais oito, mais oito. Quantas vezes eu tenho oito aqui? Quantos oito eu tenho? Cinco. Cinco, né? Cinco. Ó, dá para fazer cinco vezes o oito. Uma multiplicação, que é igual a quarenta. Também dá para ver, dá para fazer uma multiplicação. Viram que fizeram uma conta de multiplicar? Eu fiz duas vezes. Eu fiz a lanchinha ali embaixo. Eu fiz. Dois leitos diferentes. Você fez como, Maria? Fala esse aqui primeiro, Maria. Eu fiz cinco bolas e dentro eu fiz oito. Oito balões. Oito balões. E contou tudo no final. E contou tudo no final. Você fez assim, oito, assim, né, Maria? Oito, 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 oito. Que é a mesma coisa aqui, né, Maria? Você só desenhou, né? Os balões de balão. Isso. E daí eu fiz oito. E depois eu fui somando um pouco. E depois eu fui somando. Oito mais oito. Deu dezesseis. Mais oito. Igual a vinte e quatro. Vinte e quatro mais oito igual a trinta e dois. Mais oito igual a quarenta. Isso. Você fez também. Foi somando de oito em oito. Legal, Maria. Vamos ver agora a resposta. Qual é a pergunta, Georgia? Quantos balões? Quantos balões? Quantos balões cada... Tinha cinco? Ela comprou, né? Sim. Ela comprou cinco. E aí, como é que ficou a resposta? Gabriela. Gabriela comprou quarenta balões. Isso. Gabriela, G maiúscula, porque é nome de pessoa. Comprou. Quem não fez cursivo, faz cursivo. Comprou quarenta balões. Tá? Quem não fez cursivo, faz cursivo. Aqui é o B. Depois do B tem o R aqui junto, ó. Noa, fez cursivo, querido. Noa, fez cursivo. Ok. Gabriela com G maiúsculo, tá? Miguel, respondeu, querido. Fez a conta. O quê? Você respondeu e fez o cálculo também? Sim. Ok. Tem que fazer as atividades, tá, querido? Acompanha junto, tá bom? Fernanda, alguma dúvida? Meninas, alguma dúvida que eu possa ajudar? Ou tudo bem por aí? Davi, fez cursivo também? Sim, porque... Sim. E eu já estou na outra página. Ok, querido. A gente ainda tem o número 2. Davi, eu vou pedir para você ler o desafio, tá? Ah, tá. Davi, vai ler o número 2. Desafio. Descubra o caminho que o Tatu deve fazer para chegar à toca. Sempre subtraindo 3 para obter o próximo número do caminho. Isso, legal, Davi. Já vamos fazer a subtração. Só deixa as meninas ali terminar de copiar a resposta em letra cursiva. Você já chegou, Davi? Já levou o Tatu até a toca? Sim, porque eu já estou na outra página. Tá bom. Então, vamos corrigir isso. Tá, Davi? Se você já fez, o Miguel também já fez, a gente vai corrigir, tá? Quem já fez e quem não fez, vai fazer juntos agora. Maria Luísa, alguma dúvida? Então, espera eles terminarem, tá, Maria? Ok, querida. Então, daí a gente vai ouvir. Isadora. Eu estou levantando, mas posso falar? Pode. No final da aula, posso ficar com você? Pode. Para conversar, pode. Roger. Olha para o profe Roger. Você fez letra cursiva e a resposta é querida. Profe. Só um pouquinho no lado. E aí, Roger? Fez por cima. Vou fazer. Vou fazer. E aí, Roger? Vou fazer. Não já faz, querido, tá? Porque o que vocês estão pagando, eu vou fazendo junto, tá bom? Não demore para começar a fazer, porque a profecia vai pagar para nós. Letra maiúscula. Letra maiúscula. Oi, Noah. É para pintar até a toca? Depois, sim. Primeiro, vamos corrigir, tá, Noah? Está tudo certo, tá? Você pode pintar o caminho. Enquanto o Roger termina de copiar a letra por cima, a gente vai fazer ali o cálculo. Davi, você começa. Você que leu, você começa. A profe vai pedir para alguém continuar, tá, Noah? Acompanhe o caminho ali, Noah. O tatu vai entrar no número 75. A gente tem que subtrair 3. Sempre menos 3 para chegar no próximo número. Ok. 75 menos 3 é igual a 72. 72 menos 3 é igual a 69. 69, 66... Davi, faz devagar, porque tem gente fazendo, tá? Deixa as pessoas pensarem mais devagar cada número, tá bom? Ok. 75 menos 3 é igual a 72. 72 menos 3 foi no 69. Agora, Davi, 69... 69 menos 3 é igual a 66. Ok. Agora a profe vai pedir para o Noah continuar, tá, Davi? Muito bem, querido. Noah, 66 menos 3... 66 menos... 66 menos... Menos 3 é igual a 60. Continua. 56 menos 3 é igual a 54. Não, 66... 54... Tá, Noah, calma. 63 menos 3 é igual a 60. 60 menos 3 é igual a 57. até o 57. E aí? 57 menos 3... 54. Isso, querido, tá bom? Vou pedir para a Rafinha continuar. Rafa, 54 menos 3... Quebrou. 34... 54 menos 3... 54 menos 3... 51... 51... 51 menos o 3... 40... 48, né? 48, é porque eu vou... 48... Isso. Alice, 48 menos 3... Para onde que fica tudo? 48... 48... 48... 4 menos 3... 45... 45... 45... 45, legal. Julieta, 45 menos 3 foi para onde? 45... 45... 45 menos 3, foi para onde? 42... Isso, e 42 chegou na casa. Vocês podem pintar o caminho depois, tá? Eu vou pedir para que o Kalel leia todos os números por onde ele passou no caminho. Kalel, bem devagar. Para vocês conferirem, tá? Se também ficou atrasado. Tem certinho, tá? Você vai para o 75, depois vai para o 72, depois para o 69, depois para o 66, depois para o 63, depois para o 60, depois para o 57, depois para o 54, depois vai para o 51, depois vai para o 48, e depois vai para o 45, e vai para o 42. Isso. O 63 pode ir para o 70, ou pode ir para o 60, tá? Eu não entendo. O Kalel, o 60, ele não me luta, o 60, tá? O 60 é o 57. Eu falei certo, professor. Ah, pode. O 72, 73. Está certinho. Ok. Podemos passar. Pronto. Muito bem. Oi. Tem alguma coisa para aquela bolinha verde com a bolinha vermelha? Tem que pintar essa. A bolinha verde é onde o tatu está entrando, Isabela. E a bolinha vermelha é onde ele chegou. Ah, tá. Entendi. Vamos, então, para o próximo. Maria Luísa, você pode ler o número 3? Você já sabe que todos nós envelhecemos e mudamos com o passar dos anos, não é mesmo? A Mônica também ficou mais velha. No segundo ano da escola, ela estava com 7 anos. Agora, ela está com 16 anos. Resolva os itens a seguir com o chameleão. Depois, veja como os colegas fizeram. Isso. Letra A, Isadora. Identifique a Mônica criança com C. E é a Mônica adolescente com A. Então, no quadradinho, você vai colocar o C na Mônica criança e o A de adolescente na Mônica maior. Todo mundo entendeu? Ok. Vamos para a letra B. Pode ler a letra B. Roger? Alguma dúvida, Roger? Roger? Alguma dúvida, querida? Prof, eu não consigo focar em você. Não, está aparecendo direto. Não consegue, mas tu consegue me ouvir? Consigo. A prof está aqui do ladinho, ó. Estou aqui do lado do quadro para escrever, tá? Não, mas eu não consigo focar em você. Eu só posso... Tá, mas se você tiver dúvida, você pergunta, que é para mim. Roger, você consegue ler a letra B para a gente? Qual é a diferença entre as ideias da Mônica? Qual é a diferença entre as idades da Mônica? Nessas duas fases. Isso. Você fez, Roger? Não. Então, como é que a gente faz para achar a diferença da Mônica com 16 anos para a Mônica com 7 anos? 9 anos. 9 anos. Como é que a gente faz? Boa. Como é que você fez? Eu contei 7 anos para ir até os 16 anos. Isso. Quem é que fez de outro jeito? Geógia. Eu usei o material dourado. Aí eu peguei... Eu peguei 7 unidades e uma dezena e uma dezena. Aí chegou uma dezena. Ok. Maia, como é que você fez, querida? Maia Almeida. Eu fiz assim. Eu, né... É para mim falar diferente. Ai, que susto. Maia, como é que você fez o cálculo? Eu não botei o cálculo. Acho que eu... Ah, não. Eu fiz na barrinha. Tá. E como é que você fez? Lembra? Não. Como é que você pegou a minha resposta? Olha só. Eu fui cantando até chegar no 16. Isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer do 7... Quanto que deu, Maia? 9. A diferença é 9. 9, porque você fez 7, pegou mais 9 e que deu 16, né? Ou, para a diferença, a gente pode pegar o número maior, que é o 16, menos os ti, que é o da Mônica Criança, que também vai chegar no 9. Tá bom? Então, tem duas possibilidades. A diferença, qual é? 9 anos. Tá? É a resposta. 9 anos. Entenderam? Lucas, você tá aí? Podemos continuar? Ok. Vamos lá. Letra C. Alice, pode ler para a gente a letra C, por favor? Vamos lá. Quantos dentes, Mônica, tem mais do que tinha aos 7 anos? Isso. Você fez, Alice? Não. Ó, ela tinha 20 dentes aos 7 anos. Agora, ela tem 28. Qual é a diferença dos 7 para os 16 anos? Eu sei. 20 para chegar ao 28. Qual é a diferença? Quanto falta do 20 para chegar no 28? Posso falar? Não, Alice tá pensando. Quanto falta do 20 para chegar ao 28? Conta com a prof. 21, 22, 23, 24, continua Alice, 25, 26, 27, 28. Então, quanto que você contou? Oito. Então, a diferença de oito dentes, né? Isso, isso aí, menina. Oito dentes. Então, qual é a diferença? Oito dentes. Ó, 28 menos 8, que é igual a 20. Ou 20 mais 8. Que é igual a 28. Tá? Podemos ver a próxima. Rafinha, lê a letra D. Na dentição de um adulto, há 32 dentes. Quantos dentes ainda faltam nascer na mônica? Do 28 para chegar no 32, faltam quantos? Não, ó. Do 28 para chegar no 32. Ela tinha em 28 para chegar no 32. 4, né? Então, 28 mais 4, que é igual a 32. Dentes. Então, faltam 4 dentes. 4 dentes. Faltam 4 dentes para ela chegar no 32. Ok? Quem já acabou pode tomar uma água e ir ao banheiro para a gente voltar e terminar essa atividade aqui do desafio, tá? A regularidade. Ok? Porque a gente tem duas aulas. Então, pode ir lá no banheiro, tomar uma aguinha e voltar para a gente continuar a atividade, tá bom? Dar uma esticada nas pernas. Vou pegar minha garraça. Ô, prof. Não entendi uma coisa. Porque agora, nessa página, estava ali falando da Mônica. E por mais desse moletom que eu estou usando, é da Mônica. E a outra página, na letra B, que estava falando de cavalo, eu estou com uma letra de cavalo. Mas é porque são atividades diferentes, não precisa ser sempre a mesma, né, Isadora? Ele vai criando outras histórias para fazer problemas, tá? Aqui ela usou o personagem da Mônica. Lá na outra atividade, ela usou bois e cavalos. Probleminhas pode ser sobre... Oi? Não. A resposta é 4 dentes. Isso, 4 dentes, né? 28 mais 4 é 32. Então... Prof, como assim? A gente tem mais uma aula. São duas aulas de matemática hoje, Manuela. Ah. E a outra é do quê? Matemática. Matemática? Duas aulas de matemática. E a outra? A outra aula é de música, a última aula, né? Música. É música. Não deixem de ir para a aula de música. Lógico, o professor está com saudade de vocês. Quem não está indo para a aula de música de inglês também, tá? Gente, a Adriana está com saudade de vocês. A gente teve reunião semana passada. Então, vão lá na aula, dá um oi para o professor, né? Participa da aula. Tá bom? A Ana também. Amanhã, a primeira aula é de inglês, né? Hoje é a última aula. Hoje é música. Tá bem? Apareçam lá para dar oi para o professor participar da aula um pouquinho. Todo mundo voltou? A Fernanda, não estou vendo. O Lucas, o Caléu e... O Miguelzinho. Para a gente poder continuar. E aí, alguém já fez história essa semana? Para os pequenos autores? Ó, a prof já leu algumas que vocês mandaram da semana passada. Mas falta a Julieta, a Maia Almeida e a Maia Alex. O Miguel também. Isa Dora, querida. Tá aí? Não chegou ainda. Você viu a minha história? Ih, já respondi. Eu já fiz a história, mas a gente não mandei. Isso, querida. Não esquece de pedir para a mãe mandar, tá? Senão depois fica acumulando. Ah, filha. Eu também quero ver. Oi, Noa. Também vi a sua, Noa, com a sua foto. Sim. Você deixou os boletins? Ah, os boletins vão essa semana, tá? Ou semana que vem, não sei. Eu já mandei um boletim. Eu... Já mandou pra mim. Ah, já foi pra casa? O meu, sim. Ah, tá. Ok. Então tá. O que você achou? Legal. Legal? Então tá, continua se esforçando. Eu tirei tudo, mas alguns não. É, só um. O que eu não tirei? Ô, profe. Não. Né, mas tem que continuar se esforçando, tá bom? Fala, Maia. Pronto, recebeu uma história. O que foi, Maia? Tu recebeu uma história. A questão da série. Recebi? A questão da história, sim. Falta mais uma, né, Maia? Falta da semana passada, tá? Sim, eu vou fazer. Ok, querida. Não deixa acumular muito, tá? Que daí tem dessa semana também, tá? Roger também, vi a sua história, Roger. Então, mais alguém quer falar sobre o boletim que recebeu? Alguma dúvida? Não? Ok, então vamos continuar a aula. Vamos lá para a nossa atividade. Não, eu consegui até cedo o meu boletim. Tu conseguiu o quê, Roger? Três e. Ok. Então, continua se esforçando. Principalmente na letra e na organização, tá bom? Tá legal, mas eu tenho certeza que você consegue fazer mais legal ainda. Né? Capixar mais ainda, tá bom? Já conseguimos bastante coisa. Vamos continuar se esforçando. Acredito que tu vai conseguir. Vamos lá, gente. Então, regularidade. Atividade oral e em grupo. Converse com os colegas e descubra uma regularidade dos esquemas ao lado. Gente, olha a primeira pirâmide ali. A gente tem o número 3, o 2 e o 5. Por que que temos o 5 lá em cima? O que que aconteceu? Quem descobre a regularidade? Por que que tem esses números? Porque 3 mais 2 é igual a 5. Isso, muito bem. 3 mais 2, Alice, é igual a 5. E o segundo, ó. Nós temos o 50, o 50 e o 100. O que que aconteceu ali? Irregularidade. 50 mais 50 é igual a 5. 50 mais 50 é igual a 5. 50 mais 50 é igual a 5. Isso, 50 mais 50 é igual a 100. Ou 100 menos 50 também vai dar? 50. 50, né? Isso aí. Agora, de baixo, nós temos 3 pirâmides, ó. 3 grupos. 1, 3, 5, 4, 8 e 12. O que que aconteceu com esse grupo? Quem consegue explicar o que que aconteceu com esse grupo de números? Manu? É porque 1 mais 3 mais 5 mais 4 mais 8 dá 12. Ok, Manu. E vamos aos pedaços. Manu, por que que deu 4? Por quê? Porque 1 mais 3 dá 4. Isso aí. Dá 4. E o outro? E o 8 deu por quê? Porque 5 mais 3 dá 8. Ok, muito bem, Manu. E o 12? O 12 é porque é 1 mais 3 mais 5 mais 4 mais 8 dá... Não, Manu, olha. Por quê? 4 mais 8 é... 4, ó. 4, ó. 9, 10, 11, 12. Então, 4 mais 8 são 12, né? Porque, ó, se a gente fosse somar tudo, não ia dar, Manu. O 1 mais 3 mais 3 mais 5 mais 4 mais 8 não são 12, vai passar de 12, tá? Então, a regularidade é que eles somam de baixo e depois somam de cima, tá? Não, não, não entendi. Não entendeu, Manu? Entendi. Ah, ok, querida. Quem não entendeu? Todo mundo entendeu? Vamos ver, descobrir agora o de baixo. Vou pedir para a Geórgia. Geórgia, qual é a regularidade do primeiro grupo ali? O 2 e o 8? 2 mais 8 é igual a 10. Isso, então, 2 mais 8 é igual a 10. O 10 vai em cima. Sim, no último bloquinho tem dois bloquinhos embaixo e tem um em cima, coloco o 10 ali. Ok, muito bem. Vamos ver o próximo. Kalel, o próximo grupo. 2, 4 e 6. Tá, assim, a pontinha é assim. 2 mais 4 é igual a 6. Então, você coloca em cima desses dois números, você coloca o 6. E 4 mais... Ok. Isso você coloca no outro quadrinho. E aí que vai dar o resultado. O que é direito de 6. Isso aí. Então, 2, 4, 6. 2 mais 4 é 6. E 4 mais 6 são... 10. E... 10 mais 6 são... 16. 16. Isso aí. Vamos ver o próximo. Leia o próximo, Isabela, pra gente. O 25 e o 41. A gente precisa fazer uma conta, né, Isa? Sim. Eu sei. 25. Mais 41. Quanto que dá? 66. 66. 60 e 6. Isso. Então, em cima do quadrinho vai... 66. 66. Isso aí. Isso aí. Conseguiu, Fê? Conseguiu, Julieta? Tá entendendo? Alice também? Ok, queridas. Noa? Tudo certo? Tudo bem? Lucas também? Lucas também? Então, você vai ver o próximo quadrinho, que ele é maior. Vamos ver como é que fica aquela regularidade. 1, 2, 3. Oi, Sandra. Não, valeu. 25 mais 41, que é igual a... Já acabamos de ler esse, Lucas. 6. Acabamos de ler esse, Lucas. Não, valeu. 3. Mais 4, que é igual a 7. 7 mais 7, que é igual a... 4 mais 3, que é igual a 7. E 7 mais 7. Então, 4 mais 3, que é igual a 7. Isso? Isso. E aqui? Que número que vai aqui? Lucas, travou? 3. 3. Por quê? 4 mais 3, dá 7. E agora? 7 mais 7, é 14. 7 mais 7, é 14. Isso aí. Muito bem, Lucas. Deu, meninas? Fernando, alguma dúvida? Não. Maia Almeida, alguma dúvida? Só foi o último. Não entendi, Maia. Eu posso responder a última? Vou deixar você responder, Maria Luísa, depois a Profit chama, tá? Que a Maia não leu ainda. Vamos lá, Maia. Nesse só falta um número. Quanto que é 4, mais quanto que vai dar 9? Maia. Olha, eu vou botar, adicionar mais 5, que vai dar 9. Isso, 4 mais 5, igual a 9. Ou 9 menos 4, que também é igual a 5, né? É. Então, é 5. Fernanda, alguma dúvida? Querida? Fernanda, alguma dúvida? Não? Eu amei essa, prof. Oi? Eu amei essas atividades aqui. Ah, gostou? Legal. É legal descobrir o próximo número. Posso apagar? Então, a última ficou 4 mais 5, 4, 5, que é igual a 9. Vamos lá para a próxima atividade. Vamos ver. Escovar os dentes. Vamos ver o Carlinho escovando os dentes ali. Maria Luísa, você pode ler, por favor? Página 168, tá? Tá. Sim. Escovar os dentes é um hábito importante. Observe a tirinha. Então, olha ali, o que o Carlinho está fazendo? Colocando escova, escovando o dente, passando o fio dental, depois fazendo o gênero. Então, Fernanda, ó, é importante escovar o dente, mas passar o fio dental é super importante também, porque embaixo da gengiva, bem lá pertinho da carne que fica ali, pertinho do dente, onde o dente está escondidinho, ali embaixo fica grudada as comidas. Então, é importante passar o fio dental, tá bom? Para tirar essa sobrinha de comida ali, senão vai formar tártaro. Tártaro é aquela massa bem dura que fica grudada no dente, geralmente ela é escura. Ok? Então, passa o fio dental primeiro, bem devagarinho, em todos os dentes, no meio do dente, depois escova, tá? Para tirar o restante da sujeira e não esqueçam de escovar a língua também, porque em cima da língua fica resíduos, gosto de comida, né? Então, tem que escovar a língua também, passar uma escova na língua, tá bom? Se não conseguir passar o fio dental pelo meio-dia, pelo menos à noite, antes de dormir, passa o fio dental, que é o que você fica mais tempo com a boca fechada, né? Então, passa o fio dental para as bactérias não ficarem comendo o seu dente, aí eu formando placas de tártaro, tá? Todo mundo tem o hábito de usar o fio dental? Escovar o dente, eu sei que vocês às vezes estão com o dente limpinho, né? Não, eu uso muito o fio dental. Não usa? Tá, é importante usar, tá? Isa, ela, você, Rafinha, tem o hábito de usar o fio dental? Prove. Prove. Noa? Sim. Noa? Eu... Eu até... Eu quase nunca usei, porque eu não sei usar o fio dental. Não sabe, Noa? Noa, você pega um pedacinho de olhinha? Sim. Pega um pedaço de fio, tá? E aí, você passa... A Rafa tá mostrando ali, ó. Ela tem um aparelhinho que usa o fio dental, ele já vai... Tem pra criança também, esse daqui, aí eu uso de criança. Eu também tenho, é do meu pai. Isso, ó. Você pega um pedacinho do fio, Noa, e você passa, ó, entre os dentinhos, tá? Entre o dente e o outro, tá bom? Você passa o fio dental ali, pra tirar o resto do fio que fica. Tá? Entendeu, querido? Então, eu pego o fio dental, pego um fiozinho, e coloco os dentes? Isso. É porque eu não coloco o fio dental. Enrola no seu dedo e passa no meio do... Entre um dente e outro, tá? Naquele espaço, tá? E aí, vai trocando, né? Vai dando o espaçozinho, pra não levar um pedacinho de comida pro outro dente, né? Você vai sempre trocando o fio... Passando o espaçozinho do fio dental, tá? Então, eu vou colocar o fio dental em cada partilha do dente, e vou tirar a comida que tem no dente? Isso, é. Você passa assim, ó. Coloca, passa, e puxa, vai passando. Outro, vai passando. Cuidado pra não se machucar. É, às vezes eu se machuco. Às vezes, ó, mas não se você está forte, Maria. Às vezes machuca, porque a sua gengiva, às vezes, fica com comida ali embaixo. Então, ela tá inflamando, tá? Comida ali, o seu organismo tá dizendo que tem uma sujeirinha. Daí, ele costuma sair sangue. Não deixa de passar o fio dental, mesmo que saia um pouquinho de sangue, tá bom? Pra ficar bem limpinho, tá bom? Isso, aí não passa forte pra não machucar, mas é importante passar, tá? Depois, quando vocês forem no dentista, pede pra ele mostrar como é que se usa o fio dental, pra vocês poderem usar. Tá bom? E não esqueçam de escovar pelo menos três vezes ao dia, ainda mais que estão em casa. E eu sei que ficam atacando o armário, né, Alice, o tempo todo, né? Ataque de armário e de geladeira, não é mesmo, gente? Aqui em casa tá assim, todo mundo atacando o armário e a geladeira. Então, não esqueçam de escovar os dentes, tá bom? Quando comem besteirinha. Todo mundo. Mesmo com fruta. Isso, mesmo com fruta, né? A maçã até ajuda a limpar um pouquinho o dente, mas não dá pra ficar só com a maçã. Tem que passar isso. Sempre vou colocar os dentes depois das refeições. Sempre depois das refeições. Principalmente as refeições. Para limpar o dente com a maçã, você tem que comer... Eu acho que 12 maçãs. Não, Noah, a gente não vai limpar o dente com a maçã, tá? Mas, até porque fica pedacinho de maçã no meio do dente. Então, tem que escovar de qualquer forma. Tá, querida? Tá bom? Principalmente quando come bolachas recheadas. O dente, essas panelinhas lá de trás, ficam cheias de comida. Fica com a maçã. Cookie, cookie. Cookie, é. Fica o dente bem colado. Óleo, 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 dente fica preto. É, óleo fica preto mesmo. E aí, às vezes, tem que usar um palito para tirar o restante da bolacha que fica preso lá no meio do dente. Então, vamos lá. Vamos ver o Carlinhos aqui quantas vezes ele escova o dente. Pode ler para a gente, ô Georgia. Carlinhos escova os dentes quatro vezes por dia. Quantas vezes ele escova os dentes em uma semana? Então, vamos pensar. Quantos dias tem uma semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quantos dias? Sete. Dez. 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 Ele escova quatro vezes por dia. Então, ele faz quatro num dia, mais quatro no outro, mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro. Vamos ver se já deu sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Ó, sete dias. Quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quanto é que deu isso, Georgia? Quantas vezes ele escova o dente? Ele escova os dentes vinte e oito meses por semana. Isso, então, ó, quatro mais quatro, oito. Oito mais quatro. Doze, né? Quatro mais quatro, oito. Quatro mais quatro, oito. Quatro mais quatro, oito, mais quatro. Vamos ver. Oito mais oito. Dezesseis mais oito, oito mais quatro. Dezesseis mais oito, quanto que dá? Vinte e quatro, né? Mais quatro. Vinte e oito. 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 Então, ele escova vinte e oito vezes por semana. Ele escova vinte e oito vezes. Também dava pra fazer uma multiplicação. Que multiplicação que daria? Quatro vezes... Quatro vezes... Opa! Sete vezes o quatro, né? Não foi isso que a gente fez? A gente não fez quatro mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro, sete vezes? Então, sete vezes o número quatro, que deu vinte e oito. Vamos para a letra B? Letra B. Maia, Alex, lê pra prof. Maia, Alex, travou seu computador? Julieta, lê pra prof a letra B. Prof, oi. Oi. A Julieta... Ah, tá. Ju, você leu de baixo o número seis, tá, Ju? Vai, Maia. A gente acaba travado. Gustavo escova os dentes seis vezes por dia completo. Ele escova os dentes. Calma, Maia, ele falou o quê? Vezes em cima. Em cima do ano. Em cima do ano. Se o Carlinhos escova quatro vezes, o Gustavo escova seis vezes. Então, seis, sete, vezes por seis. Ou, sete vezes seis, ó. Ou, seis, mais seis, mais seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, seis. Que é igual a... Quanto que deu? Quanto que deu? Quanto que deu? Quarenta e dois. Isso. Quarenta e duas vezes a... Quarenta e duas vezes. Quarenta e duas vezes. Deu, gente? Todo mundo entendeu? Julieta, letra C, querida. Veia pra gente. Em uma semana, quantas vezes Carlinhos escova os dentes a menos do que Gustavo? Então, a gente sabe que o Carlinhos escova vinte e oito vezes. E o Gustavo, quarenta e dois. Quarenta e dois. Quantas vezes Carlinhos escova menos do que Gustavo? Como é que a gente faz a conta? De menos. Quarenta e dois. Menos. Vinte e oito, né? Pra saber quanto que ele escova menos. Olha só. O que vai acontecer aqui? Vamos lembrar? O dois não dá pra tirar oito, né? Mas a gente tem quarenta aqui na frente. Né, Georgia? Então, o que vamos fazer? Nós vamos deixar aqui com trinta e usar essa dezena pro dois. Pra formar doze. Doze menos quatro. Oito, quanto que é? Quatro. Quatro. E três menos dois? Um. Então, quantas vezes o Gustavo, o Carlinhos escova menos? Quatorze. Doze vezes. Isso aí. Quatorze vezes. Todo mundo entendeu o que aconteceu aqui, ó? A gente tornou o trinta. Ao invés de quarenta, ficou o trinta. E esse um veio, uma dezena veio pro dois, pra ficar doze. Aí, doze menos oito, fica quatro. Tá? Vamos continuar? Água, economize hoje pra não faltar amanhã. Quando escovamos os dentes, devemos manter a torneira fechada pra não haver desperdício de água. Ao manter a torneira fechada, são gastos cerca de dois litros de água em cada escovação. Mas, se a torneira estiver fechada, são gastos cerca de doze litros de água. Gente, é bastante água, não é, pra escovar o dente? Nossa, quem é que escova o dente com a torneira fechada? Eu. E aí, não pode esquecer. Tem que lembrar a torneira pra economizar água, né? Ainda mais que a gente tá tendo pouca água por causa da Lagoa do Peri, que não se recuperou ainda. Então, tem que economizar bastante água, inclusive no banho. Tá? Tomar banho rápido. Mantendo a torneira fechada, quanto podemos economizar de água em cada escovação, Jorge? Ou Lucas? Vamos lá. Vamos lá. O que é o dente com a torneira fechada, quanto podemos economizar de água em cada escovação? Dez litros. Isso, olha só. É bastante coisa, não é? Porque doze menos dois, ó, se a gente não fecha a torneira, a gente gasta doze. Se a gente fecha, a gente só gasta dois. Então, doze menos dois, são dez litros, né? Então, economizamos dez litros de água, é bastante coisa. Dez litros. Tá? Tá? A letra B, Rafinha. Qual será a economia diária de água de uma pessoa se ela escovar os dentes quatro vezes por dia com a torneira fechada? Quanto que ela vai economizar, Rafa? Eu ainda não fiz essa pergunta. Bom, num dia, ela economiza dez litros. Se ela escovar o dente durante quatro vezes, então, ela vai economizar dez litros de uma vez, mais dez, mais dez, mais dez. Quatro vezes. No total, quanto que dá? Quarenta? Isso, ela vai economizar quarenta litros de água. Isso, quarenta litros. Entenderam? Se num dia ela economiza dez, se numa vez ela economiza dez, quatro vezes ao dia, ela vai economizar quarenta litros. Acertou, Geórgia. Muito bem. Alguém já tinha feito? Só a G? Eu também. Você também, Noah, acertou. Querido, entendeu? Então, é importante. Eu fui confuso, mas eu entendi. O que que ficou confuso, Noah? Alguma coisa que você não entendeu? Não, eu fiz antes. Antes eu estava confuso, mas agora... Quando eu tinha começado? Ok, querido. Então, segundo ano, importante escovar o dente de torneira fechada, ok? Bom, obrigada pela aula de hoje. Amanhã a gente tem aula de ciências, tem aula de português. Vocês terão a primeira aula de inglês. Vou lembra-los que o professor Adriano está com saudade daqueles que não aparecem nas aulas. Então, por favor, apareçam, dê um oi para ele. Participe das aulas, que inglês é importante, tá bom? Até amanhã. Quem quiser conversar, eu fico um pouquinho com vocês, tá? Alguém tinha pedido para ficar no final da aula para conversar. Fui eu, prof. Eu estou atrasada. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau, prof. Até amanhã. Tchau um pouquinho. Até amanhã, querido. Eu sei que vou sair. Beijos, até amanhã. Obrigada pela aula de hoje. Fiquem bem, se cuidem. Aproveitem a apresentação. Fala, Georgia. Fala, querida. O prof, eu não vou participar das aulas de...